Oi, tudo bem? Aqui é o Vilmar Gusberti, e nesse vídeo eu vou te mostrar por dentro a estrutura com os módulos e as aulas do meu treinamento mais completo, que é o caminho da guitarra. A gente está aqui dentro da plataforma Nutror, que é onde está toda a estrutura do curso aqui, as videoaulas, né? E se a gente olhar aqui, já tem uma contagem de 200 aulas, olha só. Esse número só vai aumentando, porque eu vou adicionando de tempos em tempos algumas novas aulas, vou atualizando, vou seguindo também sugestões dos alunos aí, tá? E o primeiro módulo é o Iniciando o Caminho da Guitarra. Aqui tem uma introdução, uma visão geral e tem orientações de como você pode aproveitar melhor todos os conteúdos aí. Tem o Mapa do Caminho da Guitarra, que é onde eu explico detalhadamente qual a melhor ordem para seguir, tanto dos conteúdos do curso, quanto dos conteúdos dos bônus, que tem vários bônus aí, inclusive outros cursos que você ganha junto com o Caminho da Guitarra. E aqui eu explico qual a melhor ordem para seguir e para não ficar perdido aí nos estudos, tá? O Mapa do Caminho da Guitarra. Tem aqui também uma pesquisa para eu te conhecer melhor, tem o nosso grupo de estudos aqui no WhatsApp, né? O acesso é por aqui. Vamos lá. Módulo 2, Começando a Tocar Guitarra. Aqui é um módulo prático, mão na massa para sair do zero. Então, aqui eu explico o que você precisa ter para começar. Já falo sobre postura, como segurar a guitarra e todos os detalhes sobre a postura ideal para tocar com mais facilidade, né? Como pressionar as notas de forma correta, como segurar a palheta, como afinar a guitarra com celular ou com afinador eletrônico. E aqui você já vai aprender a tocar os seus primeiros riffs sem mesmo saber ler tablatura, cifra, nada. Você vai ver na prática, eu vou mostrando nota por nota como tocar. E você já sai do zero e já começa a tocar em poucos dias os primeiros riffs, primeiros acordes, uma canção, né? E aí vai para o módulo 3, que aí é para conhecer melhor o nosso instrumento, né? A introdução, a história, os modelos de guitarra, as partes da guitarra, sobre o amplificador também, como usar os recursos, né? Como regular o amplificador. Falo sobre pedais e efeitos, sobre palhetas. E aí vamos para o módulo 4, entendendo a linguagem da guitarra. Aqui você vai aprender de forma detalhada a ler as tablaturas e as cifras. Você vai aprender todos os símbolos da tablatura e não na teoria. Você vai aprender como que faz na guitarra cada símbolo que aparece na tablatura, né? Mas o mais importante é que todas essas aulas desse módulo, para aprender a ler tablaturas e cifras, elas são com exemplos musicais. Então, na verdade, aqui você vai aprender a ler as tablaturas e as cifras aprendendo a tocar músicas ou trechos de músicas. Por isso você vai ampliar o seu repertório aqui, tá? E além disso, é bastante divertido, né? Vamos para o módulo 5, desenvolvendo as habilidades técnicas. Aqui você vai fazer exercícios para desenvolver a coordenação motora, independência dos dedos, a precisão da palhetada para acertar nas cordas certas, né? Tudo mais. Tem aqui uma introdução com princípios fundamentais aqui para você sempre estar atento quando for praticar os exercícios. E aí, a cada dia você vai assistir uma aula diferente dessas aqui. Você vai avançando a cada dia, fazendo os exercícios propostos em cada aula e você pode treinar junto comigo na aula. Eu mostro como treinar, mas eu ligo o metrô, eu vou fazendo bem devagarinho e você pode fazer junto comigo. Isso é bem legal, né? Quando chegar no final desse módulo, tem uma aula sobre como você pode adicionar esses exercícios na sua rotina diária para fazer todos eles de novo e desenvolver mais ainda, né? A sua coordenação motora, a sua precisão. Então, você pode organizar isso na sua rotina de estudos. Enquanto você segue também para o próximo módulo, tá? Que é expandindo o repertório musical. Aqui tem várias aulas ensinando a tocar músicas conhecidas. Eu fiz uma seleção de músicas baseada no gosto dos alunos, mas também baseado principalmente no nível das músicas, né? Na exigência, são todas músicas relativamente fáceis e eu procurei variar, né? Ter uma música de cada uma das bandas importantes aí e tal. Então, tem músicas do Rolling Stones, Creedence, Beatles, Pearl Jam, Ben E. King, U2, Johnny Cash, Pink Floyd, Ramones, Legião Urbana, Eric Clapton, The Purple, Black Sabbath, Judas Priest, Red Hot Chili Peppers, Metallica. Mas, isso aqui é só para você ter sugestões de músicas já para aprender. Só que você não é obrigado a tocar todas elas e também você não é obrigado a ficar restrito. Você pode procurar as suas músicas preferidas, né? E pode pedir a minha ajuda para escolher músicas que estejam adequadas ao seu nível, né? Então, pode ficar tranquilo. E esse módulo aqui, no futuro, eu pretendo atualizar, colocar novas músicas aí também seguindo sugestões dos alunos, né? Vamos para o módulo 7, Entendendo a Teoria Musical. Aqui você vai aprender os conceitos básicos de teoria musical, desde as notas musicais, os parâmetros do som, os elementos da música. E o que é sustenido bemol, né? A escala cromática, a localização das notas no braço da guitarra. Você vai treinar aqui para dominar isso. Também como afinar a guitarra de ouvido, localizar os power chords. E uma outra coisa muito importante é, tudo aqui sempre é treinado na prática, inclusive cantando as notas quando a gente vai estudando no braço da guitarra. Então, aqui você vai também treinar a sua percepção auditiva, para poder no futuro tirar músicas de ouvido, por exemplo, né? Módulo 8, Dominando os Ritmos na Guitarra. É um dos módulos mais importantes também e mais extensos. Ele tem 22 aulas aqui, olha só. Aqui você vai fazer exercícios de percepção rítmica, sem a guitarra, com a guitarra. E você vai aprender as figuras e células rítmicas de uma partitura, mas principalmente vai fazê-las na prática, vai treinar. E além de treinar as figuras rítmicas e células, né? Você vai associar alguns estilos musicais também, olha só. Então, a gente vai ter exemplos dentro do heavy metal, exemplos dentro do blues, exemplos dentro do funk, não está escrito aqui, mas tem aqui nos toques percussivos. Você vai ter ritmos básicos de pop rock. Pop rock 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Foram nomes que eu dei e fui catalogando, né? Os diferentes ritmos utilizados aí na guitarra. Esses ritmos de pop rock são utilizados também em gospel, em música sertaneja, em vários outros estilos, tá? Ritmos de ska e reggae. Módulo 9, Expandindo os Acordes na Guitarra com o Caged. Aqui você vai ser capaz de tocar qualquer acorde maior, qualquer acorde menor, em cinco posições, cinco lugares diferentes no braço da guitarra. E, principalmente, ao final do estudo desse módulo, você vai ser capaz de criar os seus arranjos tocando acordes na linguagem da guitarra e não fazendo o acorde do mesmo jeito que faz no violão, lá nas primeiras casas, por exemplo. Então, você vai expandir a sua forma de fazer acordes. Isso é muito importante se você vai tocar com uma banda ou tocar em igreja, onde já tem outras pessoas tocando outros instrumentos. Você tem que saber fazer os acordes na guitarra de outras formas também para tornar esse arranjo mais bonito, tá? Vamos seguindo aqui, ó. Módulo 10, Desenvolvendo a Expressão na Guitarra. Aqui você vai começar a solar de uma forma mais agradável, né? Você vai desenvolver o seu vibrato, afinar os seus bends, aprender a fazer bends de meio tom, um tom, um tom e meio, aprender a mecânica do vibrato, a mecânica dos bends, treinar isso. Você vai praticar também a técnica de slide e a técnica de Reiki. Módulo 11, Aprendendo as Principais Escalas na Guitarra. Aqui não é só uma visão geral, assim. Você vai dominar algumas escalas. Você vai praticar. Tudo isso parece que é teoria, mas não é. É prática. Todas as aulas são de aplicação. Então, o que são e para que servem as escalas, né? Começa pela escala pentatônica maior. Você vai aprender estrutura, a parte teórica, o conceito, mas já vai começar a aplicar. Você vai aplicar ela na horizontal, na vertical, vai criar frases já com a escala. Então, tem várias aulas sobre a mesma escala. A pentatônica maior. Depois, vai tocar em qualquer tonalidade. Olha só. Vai aprender, né? Tocar a pentatônica maior em qualquer tonalidade. Depois, vem a pentatônica menor. Você vai aprender a juntar as duas, né? Enxergar as duas como uma só. A maior e a sua menor relativa. Vai treinar a conexão entre os formatos. Aí, você vai aprender pentatônica blues. A escala maior. Escala maior no caged. Olha o caged de volta. Porque o caged serve para mapear também o braço da guitarra. Fazendo o acorde e a escala junto. Isso é muito importante, tá? Para você dominar o braço da guitarra aí. Então, escala maior no caged. A aplicação dos formatos. Tocar em qualquer tonalidade. Depois, a escala menor natural também. Você vai unificar isso. No final das contas, vai juntar tudo com o caged. Tem uma aula aqui que é sensacional. Que é uma aula que eu dava para os meus alunos particulares. E abre totalmente a visão do braço da guitarra. Que é treinando tudo junto no caged. O acorde maior. O seu menor relativo. A pentatônica. A pentatônica blues. A escala diatônica. Que é a maior e a menor relativa. Tudo num lugar só. Então, isso aqui faz você dominar o braço da guitarra. Tá bom? Tem uma pasta de jam tracks. Que são bases para solar em cima e aplicar as escalas. Vamos lá. Módulo 12. Noções básicas de harmonia. Então, aqui a gente já começa a entrar em conteúdos aqui de nível intermediário. Indo para o avançado, né? Aqui você vai aprender tudo sobre intervalos. Tem várias e várias aulas sobre intervalos. Você vai fazer sempre na prática. E vai treinar também o seu ouvido. Para ser capaz de tirar músicas de ouvido, por exemplo. Depois dos intervalos, estrutura dos acordes, tríades. As inversões das tríades. O que são tríades fechadas, tríades abertas. O campo harmônico maior com as tríades, né? Com os acordes. Praticando o campo harmônico maior em todas as tonalidades. Então, aqui você vai ser capaz de, inclusive, identificar os acordes de uma música facilmente. Depois que você souber o campo harmônico. Você identifica o tom, já sabe qual é o primeiro grau. E já sabe quais os outros acordes que podem vir depois. Estrutura dos acordes, tríades. Aqui, hoje, quando eu estou gravando esse vídeo. Eu já tenho mais três aulas gravadas que eu ainda não coloquei. Porque eu estou editando elas. Mas que são sobre o campo harmônico maior com as tétrades. E como treinar o campo harmônico maior em todas as tonalidades. Com as tétrades. E também as tétrades pelo caged. Então, são assuntos bem interessantes. Que vão te ajudar a dominar essa parte de acordes também. Módulo 13, a linguagem do blues. Aqui você tem que entender. O blues é um estilo fundamental. Porque ele deu origem à guitarra, praticamente. Junto com o rock ali. Deu origem ao rock, na verdade. Então, a gente tem que entender como que funciona o blues. A estrutura do blues 12 compassos. Aqui vai ter riffs para você tocar. Os turnarounds. A aplicação específica da pentatônica no blues. Que tem algumas diferenças. O sotaque blues. E aqui tem 10 licks de blues. Clichês famosos. Para você aprender a tocar também. Enriquecer o seu vocabulário. Tem o módulo 14. Que é o módulo novo. Que eu adicionei há pouco tempo. E eu estou colocando novas aulas aqui. Uma vez por semana. E essas aulas estão sendo feitas ao vivo. E depois eu coloco aqui. Onde eu ensino solos. Os clássicos do rock. Nota por nota. E mais. Além de eu ensinar ele nota por nota. Eu vou dando dicas de como treinar. As partes difíceis dos solos. Então, esse aqui faz toda a diferença. Para ajudar você a desenvolver nessa parte de solos também. Inclusive, desenvolve junto a técnica. E já tem 3 solos aqui. Stairway to Heaven. Do Led Zeppelin. Smoke on the Water. Do Deep Purple. E Mother. Do Pink Floyd. Mas, a cada semana eu vou adicionar um novo solo aqui. ensinando nota por nota. E, obviamente, também com a tablatura aí. Para você aprender a tocar. E usar esses solos também. Para desenvolver aí. As suas habilidades na guitarra. Depois aqui começam os bônus, né? Eu vou falar sobre bônus em outro vídeo. Mas, um dos bônus eu vou falar aqui. Que é as gravações das mentorias ao vivo. O que é isso, né? Uma vez por mês, a gente está fazendo uma mentoria ao vivo. Onde os alunos me enviam os seus vídeos tocando. Com uma semana de antecedência. Antes da nossa live. E eles enviam para mim. E aí, a gente faz uma live fechada. Só para os alunos. Onde a gente assiste junto os vídeos deles tocando. E eu vou comentando sobre esses vídeos aí. Eu comento o que ele está fazendo certo. Dou os parabéns, né? E depois eu comento o que ainda dá para melhorar. Eu dou orientações personalizadas. Como se a gente estivesse em uma aula particular. Onde eu avalio o aluno. Vejo o que ele precisa melhorar. Como ele pode melhorar. E dou orientações personalizadas aí. Isso ao vivo. E depois eu coloco todas as gravações dessas mentorias mensais. Dentro da plataforma. Então, se você entrar agora no caminho da guitarra. Você pode participar ao vivo nas próximas. E você pode também assistir as gravações. As gravações das anteriores. E aprender com as orientações dadas aos outros alunos. Aos seus colegas. Então, olha só. Já tem várias aqui. Dentro da plataforma. Vamos subir um pouquinho. Eu vou entrar em uma das aulas para a gente poder ver. Vamos entrar em uma dessas aulas aqui. Por exemplo, de intervalos. Só para a gente ver. Intervalos de... Vamos ver aqui. Intervalos com tônica na terceira corda. Por exemplo. É uma aula de prática de intervalos. Eu vou clicar na aula. Aí abre aqui. Tem um vídeo da aula. Aqui é só dar play. Eu vou tirar o som dele aqui. E vou dar um play. Percebe que eu, quando eu uso algo que eu possa escrever na tablatura, ou na cifra, ou no desenho do braço da guitarra, eu procuro colocar já no vídeo. Por isso que dá bastante trabalho a edição das aulas. Dá mais trabalho editar a aula do que gravar, na verdade. Mas isso facilita bastante para quem está estudando. E, além disso, deixa eu dar uma pausa aqui. Você pode baixar o PDF da aula, aqui embaixo, sempre nas aulas. Você pode escrever um comentário em cada aula. Escrever a sua pergunta, ou o que você achou. Você pode perguntar no nosso grupo de WhatsApp, ou direto para mim também. Porque você tem o meu suporte para isso. Vou baixar o PDF da aula. Inclusive, vou abrir ele aqui para a gente ver como é que é. Esse é um dos PDFs aqui, de uma das aulas. Você pode baixar esse PDF, imprimir, até fazer uma apostila, encadernar, se quiser. Então, eu quis te mostrar isso para você ver como é a estrutura dentro do caminho da guitarra. Então, são atualmente 14 módulos do caminho da guitarra. Com 200 aulas gravadas. Mas o mais importante não é a quantidade de aulas. O mais importante é que tem uma organização e tem o meu suporte e a minha orientação para você nunca ficar perdido e poder estudar isso com qualidade, de forma eficiente. Tá bom? Então, você não vai ficar com dúvida. É só perguntar para mim, ou também falar com os próprios colegas dentro do grupo de estudos, que eles vão sempre se ajudando aí. E é muito legal, tá? Então, estou te esperando aqui dentro do caminho da guitarra. Vem entrar nessa comunidade de guitarristas aí que estão evoluindo. Um grande abraço.